Aquela dificuldade. Gente, o que eu vou jantar? O que eu vou almoçar? Qual vai ser o meu café da manhã? Meus amores, é isso aí. Vim trazer uma receitinha que vocês podem substituir, tanto o café da manhã, como o almoço, até mesmo o jantar. E o melhor de tudo isso, não é simplesmente trazer essa receitinha pra vocês não, mas o principal é a distribuição dos macronutrientes, como gorduras, proteínas e carboidratos. Não adianta nada eu passar uma receita saudável pra vocês e vocês exagerarem na quantidade. Quer saber qual é essa receitinha? Quer saber a distribuição desses macros? Fica comigo. É isso aí, meus amores. E vamos lá. Vamos lá para a receitinha. Na verdade, eu vou mostrar pra vocês, aqui embaixo eu vou deixar escrito a distribuição dos macronutrientes, proteínas, gorduras e carboidratos. Não adianta nada eu passar uma receita pra vocês aqui e vocês exagerarem na quantidade. Por isso que eu vou deixar tudo especificado aqui embaixo pra que vocês não exagerem na quantidade. É saudável? É saudável. Mas tudo em exagero faz mal. Até água. Se tomarmos muita água faz mal, não é verdade? Pois é, vamos lá. Pra quem não me conhece, eu sou Simone Tavares, especialista em emagrecimento saudável, definitivo e emagrecimento consciente. Se você quer emagrecer e nunca mais voltar a engordar, mudar de verdade a sua vida, esse canal é pra você. Então já se inscreve agora, tá bom? Então vamos lá. Vamos agora para a receitinha que eu fiz pra vocês verem como é simples comer saudável, de uma forma deliciosa e ainda conseguir adaptar esses macronutrientes que eu falei pra vocês. Gorduras, proteínas e carboidrato. Receitinha nos comentários. Vamos lá. Pra montar a massa, eu cozei 600 gramas de batata doce e depois coloquei 150 ml de leite de castanha. Mas poderia ser leite de amêndoas, leite de vaca e untei também a forma com óleo de coco, pouquinho de óleo de coco. Depois refoguei o atum com tempero normal, sem sal e aí vim acrescentando 150 gramas de mussarela. Então assim, eu não coloquei sal. O sal que tem é da mussarela, da azeitona e também do atum. Pra refogar o atum, eu usei um pouquinho de manteiga. Está prontinho, olha só, gratinado. Tudo pesado, separado certinho. Pra saber a quantidade que eu vou comer. Olha só, com brócolis. Uma boa combinação, não é verdade, gente? Olha só, ficou muito bacana. Agora aqui é pesar o quanto eu vou consumir e é batata doce. Batata doce é uma excelente fonte de fibras, né? É atum, é uma gordura poli-saturada, uma proteína boa. Olha aqui, fibras, ferro, magnésio, proteína vegetal. Olha que combinação saudável, gente. E ainda vou acrescentar 150 gramas de peito de frango, para aumentar mais a proteína. Então vamos lá, vamos fazer aqui um panorama da minha alimentação do dia que eu consumir o fudinho, tá? Então olha só, no meu café da manhã eu tomei Zenfuse com morango. Quem não sabe o que é o Zenfuse, é uma suplementação proteica que eu utilizo. É maravilhosa, que eu vou deixar aqui do lado esquerdo um card onde eu explico mais sobre essa suplementação. É Zenfuse. No vídeo eu falo Zenplus, mas é Zenfuse, gente, é maravilhosa. Como eu saí, né, e eu voltei tarde pra casa, então até fazer meu pãozinho proteico, até fazer tudo, ia demorar muito. Então eu já venho aqui com o Zenfuse, já bato a proteína, já coloco um carboidrato complexo e é isso aí. O almoço, ó lá, fundinho de batata doce com atum, tá? Aqui, gente, ó, calcular tudo certinho. Se vocês colocarem lá Simone e Tavares, vocês vão ver as minhas receitinhas lá, já tudo calculado no Fat Six, tá, gente? Peito de frango, 150 gramas de peito de frango, brócolis ali e tal. E aqui, aí vem o jantar, né, eu coloquei o jantarzinho aqui, ó, dois ovos, 20 gramas de peito de frango sobre o do almoço e mais 60 gramas de fundinho de batata doce que eu consumi à noite, olha que legal. E aqui, eu consumi banana à tarde, né, que é onde dá mais vontade de comer doce, eu consumi banana com canela e 15 gramas de castanha também, gente. Olha só, eu consumi 1326 calorias, então quer dizer, ainda tô no déficit calórico comparando com o meu gás calórico basal e bati gordura, excelente. Gente, tudo aqui que vocês estão vindo aqui, gente, eu explico no Projeto 4 Semanas, tudo bem, assim, o Projeto 4 Semanas é isso, é dar um direcionamento, um norte pra vocês. Então, assim, eu tô dando uma pincelada como é que eu faço a análise, por que que eu emagreci tangue e massa muscular? Exatamente por causa dessa análise que eu faço aqui. Então, vamos lá. Quem quiser saber sobre o Projeto 4 Semanas, o link vai estar lá do esquerdo ou na descrição, né, ou nos comentários. Então, vamos lá, olha só, 100 gramas de carboidrato, beleza, 20 gramas de proteína de fibras, beleza, 32 gramas de açúcar, excelente, proteína, excelente, excelente, gente. E se eu tivesse treinando, meu Deus do céu, meu Deus do céu, e se eu precisasse perder muita gordura do corpo, meu Deus do céu, isso aqui é um direcionamento. E vamos supor que eu queira diminuir mais os carboidratos, isso vai me dar mais na questão da perda de gordura do corpo, né? Aqui, eu venho aqui, ó, faço o quê? Tiro a banana e vou lá e procuro o meu mini cake, aqui, ó, mini cake. Vou colocar assim, monitorar vários, que já aparecem todas as minhas receitinhas aqui, gente, porque eu anoto tudo. Ó, mini cake. O mini cake, normalmente, ele é, mais ou menos, são vários, né, são 266 gramas, são mais ou menos 15 mini cakes. Vamos colocar aqui, 40 gramas, mais ou menos, tá, gente? Eu não tô fazendo o cálculo exato agora, mas o nome de um mini cake dá 40 gramas. Deixa eu acelerar aqui, não, o vídeo fica muito longo. Ó, 40 gramas, vamos botar um mini cake de 40 gramas, que eu peso, né? Então, vamos lá, 172 calorias, pá, 13 de gordura, 8 de proteína, olha como é rico em proteína esse mini cake. Ah, e quem quiser saber qual é a receita do mini cake, vai estar aqui do lado esquerdo também no card, tá, gente? Desculpa. Olha só, o carboidrato, o carboidrato baixou de 107 para 86 gramas, tá vendo aí, ó? Porque pasta de amendoim é mais rica em gorduras e proteínas. Aumentou minha proteína, olha que beleza, diminuiu o açúcar, olha que maravilha. Olha as fibras também, gente. Então, é isso, é fazer combinações, coisas simples do dia a dia, gente, mas é muito simples emagrecer, meu Deus do céu. É muito simples quando você tem clareza. Então, tá tudo anotadinho aqui, tudo bonitinho. E se eu tô treinando, gente, além de queimar muita gordura, eu ainda ganho massa muscular com essa estratégia aqui. Vocês observaram? Bate proteína, bate gordura, bate carboidrato, tá tudo encaixado. E por quê? Exatamente porque eu faço tudo de uma forma clara, organizada, por conhecer os alimentos, né? Então, isso é muito importante. Não é simplesmente você seguir uma dieta, mas peraí, eu quero saber quanto de açúcar tem, quanto de carboidrato tem, o quanto de proteína tem. Porque daí eu consigo me alimentar bem e de uma forma organizada, no limite ali que eu posso consumir essa receitinha saudável. Tá bom, meus amores? É isso. Se vocês gostaram, querem que eu venha trazer mais dicas de receitinhas saudáveis pra vocês com estratégia. Não adianta ser saudável, tem que ter estratégia. Deixa, deixa o comentário, curte e compartilha. É isso aí, um beijo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.